Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro Entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim Assim você pode contribuir com o canal Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle Link na descrição No último episódio Esse cara tem tipo muita vida, velho Não Die Sete lanceiros de Ashina Shikibu, Toshikatsu e Amauchi Sai da casa Nossa, velho Ah, nice Foi Episódio de hoje No topo de Ashina Ah, é pra cá praticamente Agora a gente não vim pra cá Hello What Essa área é muito confusa Sucata de ferro, nice Ok Eu já estou perdido Tantas áreas nesse lugar Bom, é um castelo, né Então Pastilha, ok Estava precisando mesmo E Bonfire Nice Bonfire Bonfire Nossa, eu saí no mesmo lugar, velho Nossa, eu podia ter vindo por aqui esse tempo inteiro Puxa vida, hein Acredito que eu preciso de alguma coisa pra poder afundar, né Nadar na água, né Onde eu estou? Onde estava? Ali é o lugar Beleza, é só voltar pro centro e Ou vou pro meio, ou vou pra cá Caraca, eu vou pelo meio, vai Já nem sei mais pra onde que eu vou Tenho certeza de que vocês todos já sabem Essa próxima batalha Essa próxima batalha há de terminar Arriscaremos nossas vidas por Lorde Isshin E pelo povo de Ashina Arriscaremos nossas vidas pelo Lorde Isshin Precala, né Será que é outro cara da lança ali ou não? Nossa, tem vários inimigos aqui Aqui embaixo que eu também não matei Eu acho que tem inimigo pra todo lado Nessa área Hello Esse cara tem lança Primeira vez que aparece esse inimigo com lança Beleza Caramba, eu estou formando a grana toda aqui Ainda bem Porque eu vou precisar Fragmento de cerâmica Sobe pra cá Passa por aqui Sobe de novo Eu possivelmente posso estar deixando alguma coisa pra trás Mas vai ser difícil eu passar por tudo Aqui é a bait Bait da morte Tem um item aqui, ó Como é que eu faço pra subir ali Eu vou ter que me jogar provavelmente lá de cima Tipo, subir lá em cima e me jogar Uh Tá escondido aqui Você anda um samurai desde castelo Correto, amigo? Você parece um shinobi Um daqueles bem habilidosos Ah, sim Isso mesmo Foi o que eu pensei Bem, você me livrou de um aperto Sabe, algumas coisas infelizes aconteceram Então eles começaram a me perseguir dia e noite Estava por um fio Mas, amigo, você mostrou a eles Tome, aceite isso junto com minha gratidão Anotação sobre sinalizadores Noitibó Uma anotação sobre sinais de fumaça Usar para os nobres de A China Sinais de fumaça rosa foram postos nos tetos do castelo de A China Esses sinais guiam os Noitibós Os pássaros acinzentados São certamente os únicos capazes de seguir essa trilha Ahn Então eu tenho que seguir a fumaça Tá bom, obrigado Só que eu tenho que pular ali, né? Dá pra subir aqui? Eu vi que dava pra subir A mira vai pra um lado Uh, consegui Agora Será que eu tento? Melhor não Fumaça, nice Me viram Quem me viu? Ai Você Meu Deus do céu, velho Tem cinco in... What? Você tá quase morto, então Hum, hum Tem muito inimigo Droga Quer dizer, na verdade só tem dois Só que o cara tá me snipando muito de boomerang Oh, eu dei pair nisso E eu esqueci até de mudar minha habilidade, na verdade Die Vamos mudar minha habilidade E de monte Agora vai Ops Agora vai Ok Deixa eu ver se consigo subir pra lá direto Ou encontrar o outro inimigo Nossa, ele deve estar bem em cima de mim Ok Nossa, pegou no ar, velho Não, tem dois Esconde Só ver se não tem mais nada aqui que eu tô perdendo, né Tem Caramba Tem muita coisa aqui Eu quero testar um ataque novo também Uau Ok, bom dano Dá pra usar ter um combo Porque ele é relativamente rápido E dá pra segurar também Provavelmente pra aumentar o dano Eu acho Bom Deixa eu terminar de explorar essa parte da esquerda Antes que eu não queira perder nada Vou ser bem sincero Hum Será que dá pra ir ali? Aquela mansão gigante Não, na verdade não tem nada aqui Aparentemente É que a gente já veio Não tem nada aqui Pra cá Pula pra cá Segue pra cá Que isso, velho O cara viu voando, velho Acho que ele veio da pipa Nice É, ele mesmo na pipa Tinha uma sombra na verdade Mas eu não esperava que fosse o inimigo Tem que tomar cuidado com as pipas então Pendurar-se Queria me pendurar na pipa, né Pra onde que eu vou Só segue o caminho Você não fez isso, cara Você não chamou todo mundo, né Velho Rip Rip 100% Bom que dá pra espamar o botão nele Basicamente Ele é bem fraco Tipo em relação a isso Esse é o outro Vou morrer atrás Por trás Só mais um Mais um Ok Tem mais dois, velho Nossa Tem mais um agora no telhado de cima Meu Deus Só vamos Tem um cara na pipa também Tô muito morto Tem um lugar lá em cima Pra ir What? Onde é que eu tô? Era pra eu ter caído aqui Ok, isso é uma surpresa muito grande A gente não deveria ter caído aqui Mas agora que eu caí What? Onde é que eu estou? Ah, ali é o início Nossa Onde é que eu fui parar? Tem um Ops Cai sem querer Ok Não, é por este lado Mano, onde é que eu tô, velho Melhorei com cuidado aqui Ah, você me viu aqui de cima Você tá de brincadeira É um lanceiro, inclusive Tem bastante lanceiro nessa área Bem, só ficar no X1 que é fácil Chega mais Hum, hum Nossa, você é muito fraco Mentira Isso não é nem tanto Ok, você é muito fraco Hum Bonfire Estamos para o castelo Mais um monte de coisa pra cá Não sei nem onde é que eu tô Mas ok Meu Deus do céu, velho O cara do canhão Acho que eu posso simplesmente subir ali Hora da vingança Puxa vida, velho Como odeio Quando tem os dois ao mesmo tempo Mais Deixa eu usar essa habilidade nova também Toma Hum Ok Maravilha Estamos bem Mal Caramba, já me viram de novo De onde? Ah, tem outro cara ali do canhão Caramba Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá antes, né Nossa, onde eu tô, velho No guiobo Como assim? Que volta que eu dei? Aqui é onde a gente enfrenta ele 3, 2, 1, vai Hum Tem lugar pra subir Por trás Morra Excelente Agora aqui Vai ter muito inimigo Eu dei um parry no ar Não é interessante Quem tá tocando a panela? Ok A gente saiu do outro lado da ponte De algum lugar Hum Nossa, bonfire Ali é onde a gente encontrou a serpente Na verdade, pela primeira vez Caramba, que volta Foi essa Ok, né Ok, né Cadê o Aquele inimigo que tava fazendo Achei você Eu jurei Eu juro que quando eu vi ele Eu pensei que fosse um cachorro Pela primeira vez Quando eu desci ali Sucar Bolsa leve Punhado de cinzas Tem um item Não dá A gente tem que subir aqui Nice Açúcar de novo Eu mandei esses idiotas pararem com isso Mas não param Continuo mandando mais É uma dor de cabeça Ah Você é comparsa dos Noite Boss? Não É claro que não Algo diferente em você Mas diria Que você é do mesmo ramo Sou o texugo Do chapéu negro E você? Você é muito sociável Você não é muito sociável Não é mesmo? Primeiro esses teimosos Agora um snob deprimido E agora esses as chinas Causando terror lá fora Tem como esse dia ser melhor? Você é fugitivo? Algo do gênero A propósito Meus bolsos andam vazios ultimamente Deixa eu ver o rosto dele É... Guardava alguém como você apareceu É um NPC na verdade Uh! Isso aqui é o que aumenta o dano Mordida forte Há momentos em que é preciso morrer Por suas próprias mãos Tipo Eu me mato com isso? A ressurreição não é limitada Após o uso Morda com os molares Para morrer É literalmente um item Para eu me matar Ok Não sei para que serve Eu vou comprar um Que vai que chegue em algum momento Da história que eu tenho que me matar Fortaleza de ferro Hum! Ferramenta prostética Custa 1.600 Galápio mortal anti-aéreo 1.200 Ok Hum! Hum! Interessante Nice Bom Onde estávamos? Eu vasculhei toda essa área Acho que sim Eu posso até voltar para o bonfire Que é o primeiro canhão Beleza Com isso A gente termina essa parte A gente tem que ir para o telhado Então agora Ou na verdade A gente pode seguir reto ali na ponte Pior que eu estou pegando essa lança Nem estou usando Não vou deixar na shuriken Onde que era a ponte mesmo? Oh! Não vim aqui Corta de sangue! Nossa E num túmulo ainda É alguém morreu pela Pela doença do dragão Aqui não tem nada A gente vai ter que voltar Obrigatoriamente Aqui tem o Ele mesmo Beleza Está de costas Brincadeira hein Caramba Quando se desligar Eu odeio Lanceiro Aqui é o lugar Ali vai para o rio Se não me engano É o rio É aqui Volta para o rio Onde a gente cai do telhado Sem querer E por aqui A gente Vai para a ponte Desmilhotar Você está dizendo Que não temos sal suficiente? Sim senhor Nós usamos para cozinhar Evidentemente Mas também usamos Enferimentos E para purificar os mortos No ritmo em que as pessoas Estão morrendo Estamos sem sal Então Sim senhor É por isso Tantos adoecem No campo de batalha Entendo Precisamos encontrar Uma maneira de obter sal Uma maneira de obter sal Opa Espera aí Não, não, não Você não me viu Aí Matei esse primeiro Foi ainda bem Ele é o cara inicial Não tinha que ter duas vidas Bom Sei lá Caramba Tem alguém me tirando Tinha que ser né Matando eles E um hit agora Impressão Ah ok Então Tem mais alguma coisa aqui não Aqui é só aquele rio né Falta a gente Terminar de ir no telhado E essa área Onde é que eu estou? Cheguei na floresta Por detrás do castelo De a China Macaco velho Mas Mori com o hit Ainda bem Deixa eu ver se não tem nada Escondido em nenhum lugar aqui Essa grama alta Bom que pelo menos Os itens desse jogo São bem visíveis À distância Então na verdade Eu não preciso ficar espalhando Ou melhor Explorando tanto Tipo ó Dá pra ver de longe isso aqui Ok Mais uma esfera Eu deveria começar a usar esses itens né Ah não Na verdade Se eu for formar alguma coisa Eu uso Nada desse lado Nada desse lado Tem nada embaixo Também Talvez em cima Ok Bonfire Nice Ah esse daqui eu não vi ainda Sopro da natureza Recupera a postura Após um golpe mortal Água fluente Reduz a quantidade de dano A postura Quando atacado Por inimigos com espada Bom Contra inimigos com espada Apenas Mas é É decente Três pontos E de mão de duplo Adquire arte de combate E de mão de duplo Adiciona um golpe de espada Após o e de mão De causa dano A postura E recupera Sua postura Com um passo firme Pra frente Na verdade É um upgrade Dessa habilidade Não é? É Pode ser interessante Essa habilidade é relativamente boa Eu tenho que testar Contra um inimigo Que seja Tipo bem forte Mas Quando eu preciso Três pontos É mais um ponto Eu compro alguma coisa Ok 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 Onde eu estava? Eu explorei tudo aqui Desse lado Não tem nada Pra variar Desse lado aqui Não vai ter nada Para variar Agora aqui Vai ter Nada Ok Oh Ok Valeu a pena ter subido aqui Ou não né Como é que eu atravesso Pro outro lado Ah tem um lugar Ah vai ver É por isso que eu subi Pra pular mais longe Então vamos lá E aí Mas Daria pra pular Do andar de baixo também Mas enfim E conseguimos um Fígado de enguia Remédio capaz de banir raios Oferecido no altar do Clashina Banir raios Aumenta bastante sua resistência Contra ataques de raio E alteração do estado de choque Hum Tem mais nada aqui Na verdade tem Tem até um inimigo Ali embaixo Nossa É outra área Essa Será É Dá pra descer aqui Como que tem um bonfire What Tinha um bonfire ali Lá em cima Já tem um bonfire aqui embaixo Praticamente um do lado Do outro Bom Bom Isso significa que Então lá em cima Só falta ir no telhado Deixa eu só pegar esse item E a gente volta lá pro telhado Pra ver o que que tem Vários submersos É o que? Outra área Já me viram Socorro Falou Espera ver que eu posso subir pra lá Sim Nice Então vamos subir de volta pro telhado E passar Pegar tudo que tem lá Ah eu não fui ali ainda Na verdade Dá pra pular dali pra lá Eu acho Pera aí Vai que dá Deu Esfera de Mibu de novo De riqueza Pra ganhar mais moeda Eu saí atrás deles Nossa Agora vai Droga Me viram Então né pessoal Desculpa aí Tô vazando Já tem uns inimigos ali atrás de mim Nossa Vai ter a trupa inteira aqui né Vem Acho que eu vou passar correndo Nossa Dá muito dano Velho Olé Se veio de uma Eu tomei pro outro Ok Foi aqui que eu caí né Então Só passar correndo aqui Só não cair Vamos ver pra onde que eu tenho que ir Não Eu não consigo nem descer aqui Desgraçado De novo Vai vir um cara da pipa ali Fragmente de cerâmica Tem alguma coisa aqui em cima Uh Bonfire Bonfire Nice Punhado de cinzas E E Semente de capaça Nice Muito bom velho Pior que eu não sei se eu perdi alguma Eu vou sair correndo Só pra ver se eu perdi alguma coisa Ai o cara voando Não Acontece isso Oi Então Estão dormindo Como assim What É deixa quieto Falou De volta Bom deixa eu usar a semente de capaça A gente segue o caminho Tem caminho pra cá Tem Nice Então Emma A gente trouxe um presente Nice Enfim eu passei pelo mesmo lugar Duas vezes Opa Ele vai dar a volta Deu a volta Nice Então né Só ver se não tem nada pra cá Não Nossa Velho Tem uma galera Aqui Tipo Uma galera Não vem pra cá não Tipo Isso é um dojo Com vários andares E vários mestres Não Por esse lado Calma Ah Opa Pastilha Nice Ah É o outro lado Dá pra eu subir aqui Não Nossa Lascou Meu x1 Pior que é a primeira vez ainda Que eu venho enfrentar isso Deixa eu usar o meu Caramba Peraí que eu preciso enfrentar você primeiro Eu não quero enfrentar você primeiro Tá bom Vou enfrentar você primeiro Ok Nice Contra-ataque Morrer Não Não velho Porque na hora que eu ataco Ele resolve atacar Pai Sacanagem isso Tipo Muita sacanagem Pior que Aqui parece que Ah Isso é uma investida Tem que fazer com o shift Beleza Saquei Nossa Tira muito Da postura isso What Pega de muito longe Velho Como ser um nada Por dois caras Usar a estratégia de covarde Repousar Nossa Tem um ninja do outro lado ali Velho Ah não É o mesmo cara Calma Só pegar um por um aqui Que é sucesso Aí tem o cara da janela Ah beleza Faltam só os dois ali Acho que dá pra pegar um pelo menos Pelas costas Não velho Mentira Como é que me viu Mano Eu tô do outro lado da tela Ok Hora da vingança Hum Até de costas então Hum Ok Mais um açúcar Aqui é o lado de Nossa É literalmente o lado de fora Dessa área Nossa É literalmente o lado de fora Diz pra mim que é Nice Acho que toda passada secreta Então tem aquele ícone Uh Uh E Cabaça Conta de oração Ok Acho que eu passo o upgrade já Então Eu acho Espero Não sei Bom Tem essa área aqui de cima É provavelmente é pra ir Pra ir por cima né Usar a lógica Não tem nada Ah Ok Sucar De gaxinho Go Que aparentemente Não tem Absolutamente nada Droga Quem que eu enfrento primeiro Então São três caras Aquele É o cara chato Esse aqui é o cara fraco E a menininha Que eu não sei o que faz Eu tenho que matar Pelo menos um com o hit Acho que eu consigo matar você Espero Hum Nice Me viram Mas tudo bem Se você é fraco Nice Só vez Ok Parece que não inspirava Minha vez Nice Caramba Esses inimigos são bem mais fortes que o normal Em questão de Defesa Beleza Abri aqui a porta por trás Shortcut Não sei se eu continuo Se eu volto pra pegar o bonfire Mas enfim Uh Não Tem dois Ah Vou ter que enfrentar vocês primeiro Tudo bem Die Esse inimigo é muito diferente dos outros Também tenho isso Hum Especial Mais Senhorita Ema Diga O que deixou esse homem assim As águas rejuvenescedoras Ela é chamada assim Quer dizer que Essa é a arma secreta de a China? Sim Quem bebe dela não pode morrer Não pode morrer de jeito nenhum Água rejuvenescedora Ela nasce do sangue do dragão não é? Exato Não acredito que o sangue do dragão seja sagrado De maneira alguma Chegamos No bonfire Vou comprar essa daqui então Que eu meito mudando também Talvez que eu repito Ah agora habilitou Tinha que habitar os dois aqui E chegamos Ih Olha lá É o mesmo cara na verdade Estou aí por trás dele Nah Já me viu Caramba É boss Vamos ver Hum Au Ai eu esqueci de Me relar na fogueira No escultor Agora eu tinha que ter pulado nisso Ok Então esse Esse inimigo é diferente dos outros Que usa uma investida Ok Nice Nossa Esse é muito rápido Ainda bem que tem Um escultor aqui do lado Mas enfim Bom Agora é a hora do X1 Tudo certo Eu tenho umas flasks Tenho tudo É Não dá Vamos lá Hora do Parry Nossa É muito mais rápido Do que o normal Nice Foi uma vida já E de mão de Nossa Dá muito Muito bom Essa habilidade E de mão de Errei Merecido 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 Boa luta Cara não tem nem espaço Pra pular aqui Pra falar a verdade Nice Ok Não foi tão difícil Como eu pensei que seria Conta de oração Ai eu posso usar No Coisa verdade Porque ele fez Ele faz um efeito Na mão Quando ele ia atacar Então Só ficar esperando Pergaminho Sobre uma antiga batalha Os fantasmas Costumavam assombrar As terras de achina O raio Dos fantasmas Vinha dos céus Da nascente Imbatíveis Com estratégias normais Não toque o chão Inverta o raio Não toque o chão Inverta o raio Inversão de raios Se seus pés Estiverem tocando o chão Ao ser atingido por um raio A eletricidade Percorrerá seu corpo Imabilizando Porém Se for atingido por um raio Enquanto estiver no ar É possível absorver energia E redirecioná-la ao inimigo Botão de ataque Antes de tocar o chão Inversão de raio Tá, então Aparentemente eu tenho que Estar no ar Toda vez que tiver um raio Beleza Pegar item Figaro de Ah, já peguei outra Beleza Deixar com resistência ao raio Ih Lá vem o raio Bós de Eletricidade Em algum lugar Aê, deu pra fazer upgrade Nice Então agora nós Ganhamos mais vida E mais Barra de stun Yes Nice Ok Bom Mas então é isso pessoal Esse foi mais um episódio de Sekiro Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por terem assistido Se quiser apoiar o canal Não se esqueça de ver o link do Rambo Bando Na descrição do vídeo Não se esqueça também De me seguir nas redes sociais E de entrar no Discord secreto do M Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau